Estamos aqui ó Pai em Tua presença Celebrando o Teu amor Adorando a Ti com todo o nosso ser De todo o nosso coração Sabendo que Te adorar é amar É expressar o profundo do nosso amor Sabendo que Tu recebes Aleluia 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 Cantamos a Ti Senhor Aleluia 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 E junto com os anjos nós cantamos a Ti Aleluia 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 Aleluia